Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui na sua Rádio Grande FM, podendo chegar até você nesta manhã com a Palavra de Deus. Quero lembrar a você que você pode compartilhar este programa quantas vezes quiser pelos canais, as redes sociais da Grande FM, no Facebook e no YouTube. E pode também compartilhar com outras pessoas, fazer que a Palavra de Deus chegue também a elas. Hoje nós vamos ler o texto de Hebreus capítulo 12, que diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. O texto aqui nos chama para a perseverança. A perseverança é você permanecer sempre firme naquilo que se propõe. No caso aqui é a perseverança da fé. Hebreus aponta para uma grande nuvem de testemunhas. O capítulo 11 de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. Uma grande nuvem de testemunhas. E ele fala que, visto esta grande nuvem de testemunhas, olhando para esta grande nuvem de testemunhas, nós precisamos de nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia e precisamos de correr com perseverança a carreira da fé. Olha, nós também estamos sendo incluídos aqui nesta grande lista de testemunhas. Pessoas que perseveraram em Cristo. Pessoas que mesmo em meio às lutas, às aflições, nunca se deixaram abater pelas lutas, pelas provações, mas sempre perseveraram firmes. Nunca se deixaram abater por qualquer tipo de escândalo, mas perseveraram firmes. E perseverar firme é correr a nossa carreira da fé olhando firmemente para Jesus. Não devemos olhar para nós mesmos, não devemos olhar para os outros, não devemos olhar para as dificuldades, devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E olhar para o exemplo de perseverança de Cristo, que deixou a sua glória, veio até nós, e que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A vergonha, o vexame da cruz, não fez caso da ignomínia. A ignomínia é quando alguém é exposto a uma vergonha pública. Jesus foi exposto, sim, a uma vergonha pública, cuspiram nele, fizeram todo tipo de crítica, escárnio com ele, e ele permaneceu firme no seu propósito de morrer na cruz, para salvar, inclusive, aqueles que faziam isto com ele. Ele nunca desviou do seu propósito. Então, considerai atentamente estas coisas, olhando para o exemplo de Cristo, para você também perseverar firme na sua fé, não desmaiar em sua alma, não fatigar das aflições deste mundo, mas permanecer firme e inabalável, como é a promessa, a proposta de Deus para nós, o que Deus espera de nós. A perseverança, esta paciência, resiliente, esta disposição de alma, de não olhar para as dificuldades, mas olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu convido você aqui para vir fazer coro com esta grande nuvem de testemunhas. Homens e mulheres que morreram pela sua fé, sem jamais esmorecer. Que Deus assim te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.